Ela é como o mar, fácil de se perder Ela é como o mar, ela é como a mar, ela é você Ela é como o mar, fácil de se perder Go, 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 go Vou começar a rimar na verdade, eu nem lembro o seu nome Só que eu venho e boto a cara, atitude de homem Então eu venho sem desespero, não sei o seu nome Mas não importa que hoje eu sou seu pesadelo Então você pega e anota, abre uma porta e vai embora Pra outra dimensão, segue os bota que tão ali e pede ajuda Então fica na escuta, que hoje eu vou te bater Cê vai ver a muvuca, pode até mostrar a muvuca Só que você tá menos valioso do que um cobre MD aqui te expulsa Como você quer ser pesadelo da pessoa que não dorme Go, 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 go Daqui você cai, por você saber que seu talento nunca sobressai MD nunca vai subtrair É sempre pra aumentar, multiplicar e sempre dividir Separa os homens do menino Isso é bairro nobre, minha rima é ouro fino Você é um cabaço, você não dorme, isso é certo Hoje eu te mato e você morre de olho aberto Eu morro até de olho aberto Mas você sabe que na rima você sempre chega e late Pois eu morro de olho aberto E eu nem tô de terno Morri de olho aberto, de olho na minha quebrada E se o terno é difícil eu chegado Até porque eu vou dividir, cê vai morrer esquartejado Então sinto lhe informar Cê morre ninguém separado e sem nada pra contar Eu não vou morrer esquartejado Você vai ver como que eu chego e não te iludo Daqui você já vai sair voado Na verdade cê morre esquartejado Pois eu sou goleiro Bruno Você é o goleiro Bruno Cê perde a rego Mas minha rima é bola na gaveta Pique de ego Então você intensifica os suas dores Cê não vence essa Libertadores Eu não vou vencer essa Libertadores Cê tá no regime Eu sou Henrique Dourado E vim pra salvar esse time E você tem que entender A rima é sem limite Te jogando pra longe Me apresento o MD Eu Aê, batalha foi doida Quem achou que o MD foi campeão faz barulho Quem achou que deu o VK faz barulho MD VK MD 1 a 0 PK e profano VK NÃO É É É É Para Só pra quem me sente Desculpa É OU 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 Sou o precipício que cê tomba Moleque, eu sou o que é a coisa que escova Tipo uma construção Tá entendendo, mano? Então cê tomba a construção Explosão, se passa uma bomba Não é revanjo procedente Você traz você e a patrão E as crianças paraditas pra você Não é questão Mas você sabe que eu mando a improvisação Aí, eu sou fiel Mas você também traz de panela As crianças que vê carrossel Então vou te falando, pode pá Cê sabe que eu mando desempenho As crianças que não desejam Não é patrão e as crianças, sou babaca Não posso grito de trazer eles Mas eu te mato, falo boiachaca Tá entendendo? Fica no pó Se paga e não rime no totó Ah, vou ter que falar Você é comum Faz a panela Chips de 50 centavos pra cada um Então vou te gastar Depois Aí, em geral, você vai ter que pagar Não é chips Mano, na moral A questão é que cê rima ou mal E o seu chip tá sem sinal Tá compreendendo, né, muleque Cê é um cara retardado Nunca soube fazer ré Ah, vou ter que falar Que não destra Você usa o chip Por isso que eu te chamo de besta Então vou ter que falar Cê sabe que no freestyle Cê não vai ver esses meses Não é besta Na rima Cê se arrebenta Me transforma em besta Girei o relógio E virei o massa cinzento Então tá compreendendo, mano Cê não chegar aos meus pés Moleque, aqui no time Eu sou camisa 10 Se você não sabe, pode pá Pra você virar outro monstro Cê tem que esperar o tempo acabar Então vou te explicando Pode pá No contratempo Você pode ser cronos Mas eu cabo com o seu tempo Boa Ê, batalha foi doida Quem achou que deu PK E terceiro round Faz barulho Boa Quem achou que deu Trofano Faz barulho Boa Terceiro round E aí? E aí? Você não perde bandas? Você não perde bandas? Você não perde bandas? Você tem voz já? Pá! Tem babá! Pá! Você botou quanto? Ó! Pá! Se fodeu! Pekazinho! 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 Aê família! Vamos chegar mais perto aí família! Vamos fazer uma vibe bolada agora! Aê! Uou! 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 Para com a bola! 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 E aí? Vou ter que te explicar meu mano! Cê sabe que no fistali tá representando! Aí mano eu mando improvisação! Te faço da batalha ser arranhado mais do que um cartão! Então vou te explicando! Pode parar improvisação! Eu sou mais antigo do que o próprio orelhão! Ei! Pode até ser orelhão! Mas! Eu sei que esse peca aqui sempre arroisa! Eu nunca vou te tirar da batalha irmão! Eu te coloco aqui pra ver se cê aprende alguma coisa! Tão somando! Me decido que tá somando! Acabando contigo acabo com teus planos! Você acha que cê tá somando? Tô só com os mano! Enquanto você aqui só tá ralando! Mas na verdade eu amo o contratempo! Já tá aqui cinco meses e acha que já tá é muito tempo! Então vou te explicando! Meu mano! Você tá cinco meses! Enquanto eu tô nessa porra há dois anos! Eu também! Só que tem uma diferença! Acabo contigo cê tá nessa só há dois anos! Você que pensa que eu tô aqui há cinco meses no meu corre todo! Tô nessa porra há mais de três anos! Cê tá há mais de três anos mas você sabe que no freestyle eu venho pra te acabar! Cê pode dar há três anos mas você não nem um mês! E hoje em dia que cê vai se destacar! Ei! Mas agora tô destacando! Diferente de você que chega aqui e desmerece os mano! Olha que diferença entre eu e você! Agora tô destacando! É o momento de aparecer! Ah! Não é desmerecer não! Mas você sabe que na batalha eu tenho criatividade! Não é que é desmerecer! É que eu venho desmentir a coisa que você não fala a verdade! Ah! Você fala que eu não falo a verdade! Cê fala até que você tem criatividade! Só que os mano é cria e eu tô na atividade! Isso é diferente da sua capacidade! Ah! Você fala que tá na atividade mano! Mas você sabe que eu mando proceder! Ele fala que é atividade! Mas quando rola tirateio na favela sou o primeiro a morrer! Nunca que eu fosse o primeiro a morrer! Mas eu mostro aqui que eu sempre tive minha patente! E se eu for o primeiro a morrer! É porque o MD sempre foi primeiro linha de frente! Uou! E aí? E aí? Nem faz de votação! Barulho pra batalha! Pra batalha mano! Barulho pra batalha! Uou! Terminou e MD! Os que achou que deu MD os seus barulhos! Uou! PK! Uou! MD! Tchau! Tchau!